Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, meu povo, nós vamos jogar em todas as Kmasters aqui do shopping. Quando eu falo nós, é porque eu trouxe mais gente comigo. Eu trouxe o Vini. E aí, galera? Também trouxe o Deco. Tomando um Guaravitom ali. E o Gu, que jogou com a gente naquela máquina nova da Kmasters, que a gente tem que voltar lá, né, Gu? Bateu a meta de likes em um dia, você acredita? Sério? Sério, a gente tem que voltar. E é isso, galera. Vai deixando seu likezinho topper no vídeo. É muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais. E se inscreve no canal que a gente tá rumo a 200 inscritos. Sim, meu povo, estamos rumo a 200 mil, graças a vocês que são os meus toppers. E, galera, sem enrolação, hoje eu quero pegar pelo menos três prêmios na Kmasters. Será que a gente consegue, galera? Vai ser difícil, mas a gente... Tipo, tinha que ser assim, ó, quatro prêmios, porque tem quatro pessoas aqui. Um que era prêmio. Cada um é você. Vamos tentar, porque a gente é besta, a gente vai conseguir, galera. A gente já pegou os esquemas, entendeu? Um é certeza, um é certeza, tá? Então, chegando de enrolação e bora pro vídeo. Chegamos aqui na primeira máquina e eu vou mostrar pra vocês o que que tem nessa aqui, beleza? A gente vai jogar em mais duas. Essa é a primeira, tá bom? Então vamos ver o que que tem. Tem muita coisa legal, sério. Essa é a primeira máquina que a gente vai jogar. Tem um iPhone 7.1 ali. Um MacBook. Aqui tem três celulares. Um iPhone. Tem muito mais iPhone do que qualquer outra coisa. Galaxy. Galaxy daqui também. Tem o Galaxy S8, que é um dos melhores também. O iPhone 8 e o iPhone 8 Plus. Nessa é só esse daqui. E a gente vai tentar. A gente não sabe ainda. Cada um vai jogar uma vez. Vamos tentar a primeira tentativa, beleza? Vamos tentar a primeira tentativa. Vou tentar primeiro no iPhone, né? Eu acho que não tá. Deixa eu ver aí. O Galaxy agora? Vou dar o primeiro lá em cima. Só tem prêmio da hora aqui. Acho que vai ser difícil, mas vamos tentar. Agora é a vez do Deco. Deco, você já pegou algum prêmio na Game Master? Hoje você vai pegar. Vai, vamos. Ai, meu Deus. Ah, nossa, que boa. Seria mais uma, tenta em outro. Tenta o Galaxy J2. Não, Silvio, tu espera. Ah, de novo? Meu Deus doceco! Também você nunca pegou nenhum prêmio, né? Então vai. Eu tenho que dar sorte. Boa sorte, boa sorte. Ó, vinte tão, hein? Geralmente com vinte a gente pega, hein? Tenta. Tenta. Muito embaixo. É, nossa, faz o que é que é que é que é que é que é. Tchau, tchau. É muito desesperado, velho Meu povo, como é jogando em todas as máquinas remaster, a gente vem em outro lugar agora Os meninos já foram embora, só tá eu e o Billy E assim, naquela cidade a gente foi, a gente não conseguiu nada É tipo, prêmios muito difíceis, então a gente veio aqui, naquela que eu já ganhei uma vez Vamos ver se hoje eu vou conseguir, beleza? Nessa máquina que a gente ganhou agora, tem o Funko, da Maíra do Colômbito Tem tablet, tem TV, tem várias coisas, tem Xbox 2, Playstation 4, iPhones e assim, beleza? A gente vai tentar, acho que eu vou tentar na TV hoje, né? O bebê não deu O bebê não deu Boa sorte, a gente vai fazer O bebê não deu E foi Eu tenho um novo friend, eu tenho um novo fai Vamo tentar mais Dini? É só ir pra cima Não, vamos Você quer jogar uma Dini? Eu quero, eu vou ganhar a TV Ganha um PUNKU Eu quero um PUNKU Quer um PUNKU? É É um tablet galera dessa vez Na hora vai Então vai Dini Vai você e ganha um PUNKU, beleza? Mate ai o PUNKU É 20 a gente ganha, 20 a gente ganha, abaixa mais o corpo, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Só um mesmo. Tá ótimo. Não tá. Mas então é isso galera, ganhei um tablet, peraí. Ganhei um tablet, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? A gente vai montar aqui sempre que vocês fizerem, a gente jogou em todas as Game Masters por aqui, mas se vocês saberem onde tem mais Game Master, a gente vai atrás pra ganhar prêmio, beleza? Meta de likes? Meta de likes? 5 mil likes, a gente quer 5 mil likes pra vir pegar mais prêmios, beleza? E o Vinny tem que conseguir um, né gente? O Deco também, não conseguiu nenhum, o Gu, vocês tem que conseguir alguma coisa, gente? Já não sei não. Só cacá, só cacá, vai cacá, vai cacá, vai cacá, vai cacá, vai cacá. Então eu quero meta de likes de 5 mil likes. Gente, sério, compartilha com todo mundo que vocês conhecem, amigos, família, primos, pra gente chegar logo a um milhão de vídeos e você tem que alcançar essa meta de likes de 5 mil, beleza? Então é isso meu povo, um beijo, fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri